Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a ti agulha E a ti agulha E a ti agulha Que a ti agulha Oh, oii E tá de águila, e se congelou E tá de águila, e se congelou E tá de águila, e se congelou Mico no cuenho, mano, mico no cuenho E tá de águila, e se congelou 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 Obrigado.